Beleza, cambada! Ó, resolvi fazer um vídeo sobre benchmark, tá? Por quê? Bom, depois do vídeo Core 3, Core 5 vs FX6300, eu já esperava fazer esse tipo de vídeo aqui. E, através dos comentários, foi o que me incentivou a fazer esse vídeo aqui hoje. Tá, eu não vou fazer benchmark, tá, galera? Assim, eu não sou um canal grande, patrocinado, promovido por outras empresas que me fornecem equipamento pra fazer testes e coisas assim. Eu vou debater benchmarks com vocês, tá bom? Honestamente, eu não gosto da maioria dos benchmarks, sendo bem honesto mesmo com vocês. Por quê? É aí que tá o motivo desse vídeo. Eu trouxe alguns benchmarks aqui e vou debater eles com vocês. O primeiro benchmark, eu vi, eu me lembro, eu não consegui encontrar mais informação. Eu lembro que foi, assim, um canal que eles pegaram um Core 5, que eu não lembro qual. E o Ryzen, e sim, o Core 5 eles montaram com uma configuração e o Ryzen com outra configuração. Que porcaria de benchmark é esse? Isso nem é benchmark. Na verdade, até é benchmark. Mas, assim, tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo que os dois têm configurações diferentes. Benchmark tem que ser mais ou menos assim, galera. Tudo bem, é aceitável. A placa-mãe é aceitável que seja diferente. Não tem como, porque os dois possuem soquete diferente. Mas, pelo menos, a configuração da placa-mãe, das duas placas-mães, tem que ser iguais. Fora isso, dispositivo de armazenamento, fonte, memória e placa de vídeo tem que ser a mesma. Isso é um benchmark já justo. É mais ou menos como se fosse, por exemplo, uma competição. Quando tem corrida de cavalo, os corredores têm que ter o mesmo peso. Se um tiver a mais, eles colocam areia em cima do cavalo, do cavalo do outro competidor que pesa menos. Pra ficar uma competição mais justa. É assim também, em boxe, por exemplo, você tem peso-pena, peso-médio, peso-pesado. Você não coloca um peso-pena pra lutar contra o peso-pesado, nem um peso-médio pra lutar contra o peso-pesado. Bom, você pode colocar, mas tem que ficar muito claro que um é peso-médio e o outro é peso-pesado. Mas, geralmente, era peso-pesado contra peso-pesado. Peso-pena contra peso-pena. E peso-médio contra peso-médio. Segundo benchmark, seria benchmark em 30 jogos. Isso aqui é um site que eu vi da gringa, que, bom, apareceu assim... Bom, era um Ryzen 7, um 7-0-0 versus um Core 7, 7-8-20-X. Os dois têm oito núcleos. Tá, primeira coisa que eu notei. A imagem que usaram, assim, pra mostrar um processador e mostrar o outro. Tipo, olha o tamanho do jegue que é o processador da Intel. Eu não sei se essa é a imagem real, mas olha o tamanho dele. Aí, o que isso tem a ver? Isso conta muito, gente. Se você tem um processador com um clock, com o mesmo número de transistores, com a mesma litografia e muito maior... Meu, você tem um maior espaço pra dissipar calor. Isso ajuda, isso... Isso favorece muito um processador. O Ryzen, eu vi um outro benchmark, que, inclusive, eu vou citar ali aqui mais pra frente. Ele é... Bom, mostraram ele do tamanho de um cartão SD. Ele é um pouco maior, ou talvez do mesmo tamanho que um cartão SD. Logo, ele vai esquentar mais nessa ocasião. Aí tá. Um dos primeiros jogos que eles colocaram aqui, o Battlefield 1, em DirectX 11. Ah, primeiro apareceu o Core i7, pra depois aparecer o Ryzen. Civilization também, e depois... Bom, e vários outros foram assim. Uma coisa que ninguém notou. Uma das primeiras imagens mostra que um tem o clock de 4.9, esse Core i7. Depois outro de 4.7. E o Ryzen de 4.0. Todo mundo só repara nos FPS, ninguém repara no clock. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Agora, se em 4.0 ele fez quase igual ao i7, imagina se ele chegasse a 4.7, 4.9. Terceiro benchmark. E o que eu considerei, digamos, o mais justo. Justo porque ele usou uma placa de vídeo Gigabyte GTX G1 Game para todos os testes. Pelo menos isso foi mais justo. Ele fez uma competição entre o Ryzen 3 1200, versus o Pentium G4560, e o FX 8350. Mas volto a dizer, todo mundo só repara nos FPS, ninguém repara em clock. Ah tá, o FX 8350, ele fez menos FPS, mas... O FX 8350, ele usa DDR3, eles utilizaram DDR3 com barramento de 1600, enquanto o Ryzen e o Pentium G utilizaram DDR4 de 2133. Isso é um ponto de vantagem para os dois processadores mais novos. Outro ponto. Todo mundo eu vejo, inclusive, criticar mais ou menos assim. Caramba, o FX 8350 tem oito núcleos e fez menos do que o Pentium G, que tem somente dois. Galera, só chamar atenção em um ponto aqui para vocês. Jogos de desktop, a maioria só utilizam dois núcleos. Não importa se você tem oito núcleos, dezesseis núcleos, trinta e dois núcleos. O seu jogo só vai usar os dois núcleos. Ele não vai usar trinta e dois núcleos, oito núcleos. Só vai utilizar dois. Se fosse um jogo personalizado, vamos assim dizer, personalizado, por exemplo, para um console, como é o caso do Playstation 4, Xbox One, daria para entender que eles têm oito núcleos e você pode fazer um jogo voltado para os oito núcleos. Porque não importa, o pessoal que vai comprar, ele vai comprar com oito núcleos. Não tem, digamos assim, Playstation 4 com processadores a menos, Xbox One, Xbox One S com menos núcleos. Os jogos têm que ser feitos de uma forma genérica. É assim como, por exemplo, o próprio kernel Linux. Quando você baixa uma distribuição, aquele kernel é genérico. Ele não é feito especificamente todo para o seu hardware. Então eles têm que fazer de uma forma mais genérica, porque existem muitos processadores no mercado. Então eles têm que fazer de uma forma que vai atender todo mundo. Quando você compila o kernel especificamente para o seu hardware, realmente a máquina voa. Agora imagina, se o Linux é uma forma genérica, ele já é bom, imagina ele compilado especificamente para a sua máquina. Então é isso. Tenho sempre em mente, galera, que jogos para desktop, geralmente eles são feitos exatamente para rodar com dois núcleos. Não com, ah, se você tiver oito núcleos, ele vai usar os oito núcleos. Se tiver trinta e dois núcleos, ele vai usar trinta e dois núcleos. Não, ele só vai usar realmente dois. Se você conhece algum jogo que ele utiliza mais dois núcleos, deixa no comentário aí, beleza? Compartilha o conhecimento com todo mundo. Beleza? Quarto benchmark, eu me lembro que é do site Tom's Hardware. Que ele fez, foi a competição de um FX 4100 versus um Core 3 2100. O que eu pude reparar? Ele fez teste em vários jogos também, em tela de 1080, 720, vários testes. Foi bem legal. E uma outra coisa que é bem legal. O hardware, é da forma que eu te falei. Pente de memória, placa de vídeo, fonte, dispositivos de armazenamento eram todos iguais. Isso foi bem interessante. Até onde eu notei, o que eu me lembro, foi isso mesmo. Em alguns momentos, eu tenho as imagens guardadas. É antigo esse benchmark, mas assim... Teve momentos que o Core 3 sobressaiu o FX 4100. Momentos que o FX 4100 sobressaiu o Core 3. E momentos que os dois empataram. Entendeu? Então assim, inclusive tem gente que fala que esse processador que eu tenho se iguala ao Core 3. Precisa um pouco mais de estudo para poder afirmar isso. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Ah, tem gente que vai falar assim, ah, mas o Core 3 era da segunda geração. Tudo bem, esse FX 4100 era o da primeira. Então não é um argumento forte assim, se falar que... Ah, ele era da segunda geração, hoje está na sétima. Ah, na sétima, se eu já corrigir um monte de coisa, pode acabar saindo em favor mesmo da Intel. Mas, e o upgrade? Sai caro. Se eu trocar de um Core 3 para o outro, você tem que pagar por ele. Não é uma coisa gratuita. E a mesma coisa com também o processador da AMD. Saiu um novo, você vai ter que pagar por ele. Não é uma coisa de graça, assim, uma atualização. Assim, eu vou lá e troco o meu pelo novo. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Ah, por exemplo, tem jogos, igual naquele que eu falei, que eu achei um dos mais justos. Teve momentos que o FX 8350 fez 80, enquanto o outro fez 100, não sei quantos FPS. Na real, nos olhos você nem percebe isso. Galera, passou de 60 FPS, os olhos já não começam a perceber mais. Ah, é bom ele chegar a fazer 100 e poucos fazer mais? Para um momento de muita carga, ele consegue lidar com aquilo. Mas assim, ficar contando isso como vantagem, se não fosse aquele painelzinho lá, ficar contando aquele ponteiro lá, você nem ia perceber o que estava fazendo a mais. Ó, tem gente que não consegue ver a diferença entre 30 e 60 FPS. O meu irmão, foi ele que conseguiu me mostrar isso na época, assim, que eu não conseguia ver a diferença entre 30 e 60. Como o meu irmão, ele é profissional em edição de vídeo, imagem, tem sites de e-commerce famosos aqui no Brasil que quem fez os vídeos foi o meu irmão. E é através dele que eu consigo essas informações. E ele me mostrou a diferença de um para o outro, foi mais ou menos assim, no movimento das mãos. Quando ele mostrou um vídeo, que mostrava assim, a tela dividida, a captura em 30 FPS e os 60 FPS. Aí que eu consegui ver a diferença, ele conseguiu me mostrar, ele consegue bater o olho e ver a diferença. E eu não conseguia. Foi através dele que eu aprendi isso. E muita gente é assim, galera, não é tipo assim, de 30 para 60 tem gente que nem percebe. Imagina assim, de 80 para 100 e tanto, não é uma coisa tão perceptível assim. Na verdade não é quase nada perceptível, ou nada perceptível. Agora o meu ponto de frustração para os benchmarks. Não se baseiem benchmarks unicamente em jogos. Todo benchmark que eu vejo é tudo voltado a jogos. Ninguém faz fora disso. Quando se debate, todo mundo só fala isso. Só de jogos, tanto FPS. Só. Inclusive até o Felipe que fez a imagem do meu canal, o meu avatar. Grande profissional inclusive. Inclusive é designer de um canal muito grande. Que é o Você Não Sabia. Tem mais de um milhão de inscritos. Ele que é responsável pela parte de design do canal. E fez o meu avatar. Ele mesmo chegou a falar assim, que eu poderia tocar sobre esse assunto. Parece que o cara estava além da minha mente. Que eu já estava preparando isso aqui para poder falar. E ele veio falar isso comigo. Porque assim galera, você basear unicamente em jogos, não significa que aquele processador vai atender a sua necessidade. Porque necessidades são várias, é muito variado. Inclusive é um ponto que eu quero chamar a atenção de quem assiste muito benchmark e acha que se baseia unicamente em jogos. Teve um comentário inclusive que eu recebi e falou assim, ah, eu não sei se você joga. Para necessidades básicas, os processadores da AMD são bons, mas eu jogo. Tipo assim, na visão da maioria das pessoas que jogam, a única coisa que é pesada é jogo. Qualquer outra aplicação é simples, é básica. Eles acham que se você não joga, a única coisa que você mexe é com um office. Sabe? Assim, você escreve um textinho, faz um currículo. Eles acham que é só isso. Será que é isso mesmo? Agora, tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Se você for comprar baseado em jogos, você vai se dar mal. Porque o trabalho em edição de vídeo, em edição de imagens, em, por exemplo, quebrar a criptografia. Você fazer vários tipos de trabalhos, não significa que aquele processador que ganhou no benchmark vai atender suas necessidades. Bem no termo que é popular mesmo, né? Comprar gato para o lebre. É como um cara que eu conheço que ele comprou uma placa de vídeo. Monstro! A placa de vídeo custava em torno de uns 7 mil a 20 mil reais. Pô, eu que edito vídeo, essa placa de vídeo eu vou recriar o mundo, né? Porque uma placa de vídeo de 20 mil reais, uma placa de vídeo mesmo que os caras usam é mil reais. Imagina a de 20 mil, o que eu vou fazer? Eu vou recriar até mesmo o oceano todo. Depois o cara saiu reclamando. Que a placa de vídeo não prestava, não fazia o que ele queria e só tinha nome. E ainda depois, ainda vem com o termo, assim, com aquele termo dito popular, né? Fala por experiência própria, é o dono da razão. Incrível isso, né? É um termo até que me cansou. Eu falo por experiência própria, que vai ver a experiência do cara se baseando no quê? Ver que a placa custava 20 mil reais? É uma placa top. E comprou e se deu mal. A placa de vídeo, ela é unicamente para cálculo científico. Ela não é para mais nada. Ela só é para cálculo científico. O cara comprou uma placa de vídeo para cálculo científico achando que ia editar o vídeo. Bela pesquisa, né? Então tá. É aí onde eu agora quero chamar a atenção de vocês. Um benchmark que eu vi e que eu gostei. Na verdade são dois. O primeiro é o da própria AMD. Ela comprou o Ryzen 5 1500X versus o Core i5 7500. E bom. Realidade virtual. São os pontos fortes dos processadores da Intel. É lógico que você vai ver benchmarks que os processadores da Intel vão sempre estar em alta. Porque eles são melhores do que os processadores da Intel. Desculpa, da AMD. Tá, porém. Por exemplo. Para renderização de vídeo, que é o que eu faço. Esse Ryzen, ele é 20% melhor do que o processador da Intel. Quero parar aqui e chamar a atenção de uma coisa. Eu percebi que essa série FX também é melhor do que os da Intel para renderizar vídeo. E eu falo isso baseado que eu testei em diferentes tipos de Core i3 de várias gerações. Core i5 e Core i7. Eu tive um ambiente desse para poder testar. E testei com o Kdenlive. Testei com o OpenShot. Testei tanto no Windows quanto no Linux. E eu percebi que esse processador é melhor. Ah, a questão é que ele tem mais núcleos. Gente, na hora de renderizar vídeo Kdenlive, você escolhe lá a quantidade de threads. Vamos prestar atenção nisso. Desenvolvimento de conteúdo. Ele é 19% melhor do que o da Intel. Em criptografia de dados. Ele é 23% melhor. Então assim, não adianta nada você se basear em um benchmark de jogos. Se você trabalha com criptografia. Que não é a melhor solução para o seu trabalho. Testaram também no Ryzen 5 1600 versus o Core i5 7600. Ah, para vocês verem, nesse caso, o 7600 ele sobressaiu 7%. Aumentou de 4% para 7% em jogos de 1080. Só que colocaram só aqui em realidade virtual. Não colocaram em 4K. Ryzen sobressaiu. E todas as outras sobressaiu. Por exemplo, desenvolvimento de conteúdo 37%. Renderização de vídeo 40%. Aumentou 20%. Criptografia 46% melhor. Aumentou em 23%. Tipo, dobrou o processador. E depois o último é o Ryzen 5 1600X. Versus o Core i5 7600K. Tá. Jogos 1080. Continuos 4%. Jogos premium. Em realidade virtual é 4K. Saiu 2%. Tudo a mesma coisa. Só que é que começa, né? Em streaming de jogos, os processadores da Intel já não são bons. Tipo, 98% a menos do que o Ryzen 5. Desenvolvimento de conteúdo 38% melhor. O Ryzen. Renderização 36%. Criptografia 50%. Então, o que adianta você comprar um processador só baseado em jogos? Entendeu onde eu quero chegar? Que ponto que eu quero chegar? Outro ponto que eu quero chegar. Ah, tá. Em jogos 1080 ele é melhor. Em realidade virtual e 4K também. Eu acho que o valor não compensa para 2% e 4% nessas coisas, não. Tipo, é uma coisa que ganha, mas não é nem perceptível. E fora que é pouquinha coisa. Não, isso não me chama muito a atenção, não. Tá, e o último que eu quero chamar a atenção de vocês é o canal Hardware Canucks. Canucks, não sei o nome do cara. Mas ele pegou o Ryzen e os processadores da Intel, né? O Ryzen 3 e o Core i3 da Intel. E fez vários testes. Ele fez testes, por exemplo, o Benchmark com o Blender, com o Photoshop, com a AIDA, com o Zlib, com o 7-Zip. Ele fez vários testes. Para vocês verem, até compactação de arquivo ele chegou a fazer testes. E isso é importante. E uma coisa que eu notei, os processadores da Intel, em processamento single-core, eles são melhores. Só que em processamento multi-core, os processadores da AMD são melhores. Tem até um site, na verdade, um grupo chamado PCMark. Eu peguei esse no site da AMD, mas ele é uma entidade. Foi formada pela HP, pela Intel, pela ASUS, pela AMD. Várias empresas para fazer esse tipo de benchmark. Lá vocês conseguem ver. Lá você clica no botão e vê qual processador é melhor. Bom, eu fico por aqui. Esse é o vídeo que eu queria chamar a atenção de vocês sobre benchmarks. E eu quero finalizar com o seguinte, tomem cuidado com benchmarks pagos. Mas como eu vou saber que o benchmark é pago? Isso vai da sua percepção. Eu vou dar um exemplo que é fora da tecnologia para vocês entenderem melhor. Uma vez me passaram a palestra, porque eu gosto de tomar extrato de soja. E falaram, não, tomem cuidado porque extrato de soja faz mal, não sei o que. Tem um ponto que extrato de soja faz mal mesmo. Que tomada em excesso ele provoca alergia. Que eu consigo lembrar em carne de soja e assim também. E o cara era um palestrante e mostrou lá assim os dados científicos do extrato de soja. Extrato de soja ele faz você eliminar através da urina ferro, cálcio, manganês, um monte de coisa do corpo. E falando os malefícios da soja não sei o que. Galera, aquilo é relatório de café. Não de soja. O cara pegou o relatório de café e apresentou como se fosse da soja. Eu não sei se esse vídeo vai chegar um dia a ser palestrante. Mas se chegar, cara, você devia tomar vergonha na cara de pegar o relatório de café e apresentar como soja. E quero também finalizar o seguinte. Não é por causa disso que você vai parar de tomar café. Toma, mas só controla a quantidade. Beleza? Faz bem para a sua saúde também. E evita até que você tenha uma gastrite. Então tá, finalizo por aqui. Analisem benchmarks muito bem. Não vão somente pelos jogos, através de jogos, benchmarks de jogos. Prestem muito bem a atenção nas configurações de hardware. E procure especificamente para a sua necessidade. Não só baseado em jogos. Se você trabalha com desenvolvimento de conteúdo, você tem que ir atrás de benchmark que foque no desenvolvimento de conteúdos. Ou cobrem os canais sobre isso. Beleza? Então finalizo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Adicione a playlist de vocês. E vou ficar por aqui. Um abraço e falou! Um abraço e falou!